Já começou o debate instrutório sobre o acidente que tirou a vida a Sara Carreira. O cantor Ivo Lucas e a fadista Cristina Branco estão acusados de homicídio negligente. Cristina Branco foi a primeira a ser ouvida no Tribunal de Santarém. O Procurador do Ministério Público explicou nesta primeira sessão que o mais importante será a questão do nexo de causalidade entre comportamentos e os resultados. Admitiu que podem ser posições suscetíveis de críticas, mas só assim poderá haver conclusões. O Procurador disse manter imputada à Cristina Branco as acusações de homicídio por negligência e contraordenações Ivo Lucas como o principal culpado da morte de Sara Carreira. Magalhães e Silva, advogado dos pais de Sara Carreira, insistiu que Paulo Neves, que seguia a velocidade de 28 km por hora naquela noite de chuva, deveria ser responsabilizado por homicídio na forma grosseira e não por negligência. O advogado alegou que a conduta de Paulo Neves foi a causa do acidente mortal, ao não ter sinalizado a presença. Também a defesa de Ivo Lucas apontou responsabilidades a Paulo Neves e quando foi a vez da advogada de Neves ter a palavra, salientou que continuam a faltar factos para comprovar o homicídio por negligência ao seu cliente. Já a advogada da Fadista apelidou a velocidade de Paulo Neves de trator agrícola, lembrou que o homem estava alcoolizado e que as análises, quatro horas depois do acidente, ainda o demonstravam. Sara Carreira morreu num acidente rodoviário na A1 em dezembro de 2020, numa noite de chuva intensa. Seguia de viagem com o namorado, Ivo Lucas, quando a viatura embateu contra o carro acidentado da Fadista, Cristina Branco. A leitura da decisão do debate instrutório que vai definir se o processo segue para julgamento foi marcada para o dia 27 de março.